Gretchen abre o jogo sobre casamento e afirma, nunca tive um marido sequer que foi fiel comigo. E depois dessa declaração que a Gretchen deu, ela acabou dividindo a opinião de muitas internautas sobre essa revelação que ela fez sobre a vida amorosa dela. Gretchen conta que na sua atual relação que ela está vivendo aí com Esdras, que está prestes a completar cinco anos, ela se sente plena, realizada e finalmente feliz pela primeira vez na vida dela. Segundo a própria Gretchen, é o homem que ela sempre pediu a Deus e orava pedindo para Deus. E para Nossa Senhora, como disse muito bem ela, ela disse que sempre pediu um marido profissional, honesto e fiel. Lembrando aos senhores que segundo a vidente Cleo Loyola, o casamento da Gretchen com o seu fiel marido está prestes a acabar. Sim, motivo? Esdras está muito próximo de sair finalmente do armário. Segundo ao que a Cleo Loyola viu ali, gente, o Esdras, ele gosta é de homem e não de mulher. E a Gretchen já sabe de toda essa situação, mas ela aceitou viver no seu casamento dessa forma. Mas ao que parece, Esdras vive ali ainda casado com a Gretchen por conta do dinheiro, porque não gosta de trabalhar. Mas Esdras está muito próximo de jogar tudo para cima e viver um grande amor com outro homem, sim. Ele vai abandonar a Gretchen por conta de outro homem. Não sou eu que estou dizendo, viu? Foi a Cleo Loyola que afirmou que isso está muito próximo de acontecer.